tudo bom pessoal tá aqui graças a deus mais duas gaiolas aqui prontas isso aqui é para pegar azulão essa daqui para pegar pássaro pequeno todas as duas com a malha fina aqui é a diferença do tamanho de uma para a outra agora vou arrumar os açaprão para vocês verem como funciona tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 tá aqui todos os automáticos 1, 2, 3, 4, 5 tá aqui na frente da gaiola 4 portas coloca o passarinho por aqui e tira por aqui tá aqui a parede dupla na frente para que o pássaro da gaiola não tenha contato com o soto porque pode acontecer dele brigar muito e tá aqui a pequena também e é igual a mesma coisa 5 bocas também isso aqui é para pássaro pequeno madeira de ótima qualidade tá vendo 1, 2, 3, 4, 5 parede dupla na frente também tá vendo tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí